Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. Reduzir mortes e traumas causados por acidentes é o principal tema dos debates. E a presidenta Dilma Rousseff participa da conferência aqui em Brasília, que conta também com a participação de especialistas e representantes de 120 países. Vamos acompanhar. Líderes e especialistas de todo o mundo, além da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, e da diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Clarice Etienne, participam desse evento, a segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. da embaixadora para o programa de estradas seguras, Zoleca Mandela. Zluca Mandela. Thank you. Legal. your exes museum. President truss of. A equipe de tradução se desculpa, mas não está recebendo o som do palco. É impossível fazer a tradução porque não estamos recebendo. Queremos fazer um momento de silêncio. Obrigada. Muito obrigada. Distintos convidados, eu tenho o privilégio de estar aqui com a sociedade civil fazendo uma campanha pela África, como uma filha da África. Eu fico aqui nessa plataforma representando as vítimas de acidentes de trânsito e eu estou aqui em frente a vocês como uma mãe, o que é mais importante. Eu vim com um pedido muito simples que vem das vozes das pessoas que sofreram nas mãos dessa epidemia criada pelo homem que existe nas nossas estradas. À medida que falo aqui nessa sala, nas estradas do mundo todo, muitas milhares de pessoas serão assassinadas e muitas ficarão feridas. as famílias serão roubadas dos seus entes queridos, as esperanças serão mortas, as vidas serão abaladas. E eu lhes peço apenas uma coisa. Aos governos do mundo e à comunidade internacional, por favor, por favor, tomem uma atitude. Isso está no seu poder de terminar com essa crise. Vocês sabem e nós sabemos quais são as medidas necessárias para terminar com essa epidemia, que é altamente evitável. Às vezes, é tão óbvio que até uma criança poderia lhe dizer o que fazer. E isso é o que as nossas crianças nos disseram. Nós estamos criando campanhas com o slogan de Crianças Seguras. E isso envolve todos os parceiros das Nações Unidas e foi liderada por crianças. E elas nos disseram exatamente o que precisam. Crianças de seis anos nos disseram que elas precisam de poucas coisas para ir, que eles precisam de transporte seguro para ir para a escola. Crianças pequenas disseram que precisam de cadeirinhas para os carros, que precisam que as pessoas não corram e não dirijam bêbadas. Temos que ouvir nossas crianças. Se elas acham que isso é evidente, por que os nossos líderes não estão fazendo mais? E por que há tão pouca ação sendo tomada? Eu estou aqui, em frente a todos vocês, tendo sofrido uma tragédia nas mãos de um motorista que estava bêbado. Há cinco anos, a minha vida foi abalada. O meu mundo foi destruído em alguns segundos. A minha filha, Zanani Mandela, ela era uma adolescente e, em um momento, ela estava lá cheia de amor e de esperança e sorrindo e ela tinha os seus sonhos e suas aspirações. E aí, em poucos segundos, nos poucos segundos que levou para um carro bater, ela tinha ido embora. Ela tinha partido. A gente quer que nossas crianças cresçam e construam a sua própria vida, mas você nunca imagina que essa vida terminaria de forma tão abrupta e tão dolorosa. Como pais, eu acho que a dor nunca, quase nunca, vai embora. Nunca termina. Poderia acontecer a qualquer hora e poderia acontecer com qualquer um de nós ou com qualquer pessoa no mundo todo. Ninguém está imune a isso e é por isso que eu estou aqui, especialmente hoje. Eu estou aqui por causa do meu bebê, por causa da minha filha, Zanani, por todas as crianças que perderam suas vidas nas nossas estradas. Eu estou lutando para me certificar que outros pais e outras famílias não tenham que sofrer como a minha família sofreu. Todos os dias, 500 crianças são mortas nas estradas do mundo todo. E, se você pensar nisso, nas últimas 24 horas... Isso significa que, nas últimas 24 horas, pelo menos 500 famílias entraram em desespero completo. E isso vai ser o mesmo amanhã, o mesmo depois de amanhã. E isso não é justo. Essa violência contra as nossas crianças não é justa. Essa é uma epidemia global que, infelizmente, o mundo continua a ignorar. É chocante pensar que, no mundo em que vivemos, mal acordou para esse assunto, mesmo que crianças morram cada vez mais nas nossas estradas, nas nossas ruas, é mais do que tuberculose, é mais do que malária, é mais do que AIDS. E, comparado a essas doenças tão assustadoras, eles não são tratadas. De uma forma ou de outra, nós estamos permitindo que as vidas de nossas crianças sejam destruídas nas ruas. E estamos sentenciando essas famílias a uma escuridão. Nós não fazemos nada para parar o maior assassino das crianças pequenas, dos jovens. Nós sabemos exatamente como curar essa epidemia, mas, ainda assim, não tomamos uma atitude. E nós estamos falhando em relação às nossas crianças. Eu estou aqui, em frente a vocês, falando em nome das vítimas e, principalmente, como uma mãe. E eu peço, não vamos ter nenhum outro compromisso vazio, nenhum atraso. Nós temos mais cinco anos para a década de ação em termos de segurança de trânsito. Mas as mortes estão aumentando em 70 países. Cadê a ação? Cadê o senso de urgência? Nas Nações Unidas, os novos objetivos de desenvolvimento, Os nossos governos decidiram diminuir os números de morte na estrada nos próximos cinco anos. Isso é algo poderoso e altamente ambicioso, mas é possível conseguir. O meu avô, o meu avô, ele propôs um desafio, ele passou por muitos desafios. E, como ele disse, sempre parecia impossível até ser feito. Então, o que está na nossa frente pode ser difícil, mas está longe de ser impossível. Essa é uma epidemia criada pelos homens e não precisamos ir muito longe para poder acabar com ela. Nós precisamos usar essa conferência como uma ferramenta para criar uma agenda global para as medidas que são necessárias para salvar vidas. Nós precisamos que todos os novos carros se encaixem nos padrões mínimos das Nações Unidas. Não há desculpa para isso. Nós precisamos de cintos de segurança, de uso de capacete nas motos sem nenhuma desculpa. Nós precisamos de medidas de segurança nas rodovias mais perigosas. Nós precisamos de menor velocidade, principalmente em áreas residenciais e perto de escolas. Nós precisamos de asfalto seguro e vias para bicicletas, ciclovias em todas as nossas cidades. E nós precisamos de uma rota segura para as escolas, para todas as nossas crianças. Não há uma desculpa. Nós precisamos que nossos líderes tomem uma atitude e mostrem a sua urgência em resolver isso, porque não pode haver mais desculpas. Nós podemos prevenir milhões de mortes e ferimentos, mas para fazermos isso nós precisamos de compromisso político real e precisamos disso agora. Nós podemos nos certificar de que as famílias não sofram as tragédias que a minha família sofreu. E para que isso aconteça, nós precisamos de um apoio no mundo todo e precisamos agora. Nós podemos parar o maior assassino dos jovens. Nós precisamos de ação para isso e precisamos dessa ação agora. Os objetivos das Nações Unidas são todos atingíveis. Nós podemos acabar com essa epidemia e nós precisamos fazê-los. O tempo das palavras vazias acabou, especialmente porque as nossas crianças continuam a morrer todos os dias. Então, por favor, e eu lhes peço novamente, por favor, não vamos fazer com que essa conferência seja mais uma conferência de palavras vazias. Vamos salvar vidas em uma escala global. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos a um vídeo institucional. De trânsito são pessoas jovens e não são apenas aquela pessoa que sofre, mas também os seus familiares, os seus parentes. Eu vou mostrar essa figura aqui para vocês, essa imagem. Então, foi uma grande perda. Ele queria transformar o mundo num lugar melhor e ele, infelizmente, não teve a chance porque ele faleceu. O meu filho foi atingido por um carro e eu o ergui e coloquei ele no meu peito, assim, e orei para ele, Deus, ajude o meu filho, Deus, ajude o meu filho. Então, vocês podem ver que em todos os lugares ao meu redor há uma explosão de pessoas, motocicletas, caminhões, carros e agora a gente está chegando perto da escola. Então, em dez minutos as coisas vão mudar dramaticamente. Prestem atenção. Olhem só que crianças mais lindas. Tudo o que eles querem fazer é chegar em casa, mas é tão, tão perigoso nas ruas. As pessoas, eles não têm nenhum tipo de proteção, eles não têm nenhum capacete, eles não têm faixa de pedestres, eles não têm calçadas e todos os dias, duas vezes por dia, eles têm que fazer essa travessia. Então, no final das contas, a questão de segurança tem a ver com a ação do governo. A ação do governo é que faz a diferença. A implementação de sinais, de diminuir a velocidade, da segurança dos automóveis, de como as ruas são projetadas, todas essas coisas são o que, no final, o que o governo tem que fazer e o governo só fará isso se tiver líderes fortes. Então, olha só o apoio dos dados que a gente tem, olha esses dados, é importante para tomarmos decisões baseadas nesses dados. Nunca podemos esquecer que, atrás dessas estatísticas, há pessoas, há tragédias. Então, o relatório sobre segurança no trânsito, mais ou menos, mais de um milhão de pessoas morrem devido à falta de segurança nas ruas. A maioria deles em países em desenvolvimento. E essa é a causa maior de morte de jovens. E a maioria deles são pedestres, ciclistas ou motociclistas, pessoas que estão fora de um carro. Então, é uma grande tarefa para o governo, simplesmente para consertar as ruas, consertar as ruas da forma apropriada. Tantos desses acidentes acontecem porque as ruas estão em péssimas condições. Eles podem melhorar as condições das ruas. Quantas pessoas, de fato, vão aproveitar a sua vida? Quantas vão viver se as ruas estiverem em boas condições? Então, tivemos uma grande jornada para chegarmos aonde estamos aqui agora. O começo disso começou em 2004, depois do lançamento do relatório feito pela OMS e pelo Banco Mundial, que estabeleceu o cenário dos acidentes e lançou a primeira conferência internacional que foi liderada pela Confederação Russa. Aquela conferência revolucionária começou realmente a influenciar a ONU, as Assembleias Gerais da ONU, para que a segurança no trânsito fosse parte dos gols de desenvolvimento do milênio. E a gente tem que decidir lidar com essas pessoas, 1,5 milhões de pessoas morrendo por falta de segurança nas estradas. Então, espero que no Brasil a gente faça um novo comprometimento, elevar a importância desse tema na nossa agenda. E o que a Dilma falou no seu discurso na Assembleia Geral, ela tem um comprometimento pessoal em fazer isso para aumentar a segurança no trânsito. E é importante também porque isso te mostra a experiência de outros países que já tiveram grandes e grandes progressos, onde eles tiveram sucesso, quais são as áreas que têm lacunas e problemas, como os governos podem superar essas lacunas e vencer esses desafios. Também é importante, como uma ferramenta de prestação de contas, como nós podemos honrar o nosso comprometimento de trabalharmos juntos para salvarmos seres humanos, para salvarmos pessoas. Eu ouvi um dos nossos líderes conversando sobre estatísticas e eu simplesmente me falto o poder de falar para ele, não são números, não são números para nós. Para nós, no momento, são pessoas, pessoas. Pessoas não são quantificadas. É impossível quantificar o valor de uma vida humana. Então, os netos que eu deveria ter, os netos que eu deveria ter agora, ninguém, ninguém deveria falecer ou morrer por causa dos acidentes de trânsito. Neste momento, fará o uso da palavra a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan. Sra. 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 Dilma Rousseff, Sra. 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 Dilma Rousseff, Distintos Delegados, Representantes da Sociedade Civil, Fundações Filantrópicas e Segmento Acadêmico, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia em várias línguas. Boas-vindas calorosas a todos vocês para essa maravilhosa reunião, a segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o governo do Brasil, sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff, na sua liderança em preparar e receber a segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança de Trânsito. De maneira geral, a segurança no trânsito, ela levanta paixões e inspira parcerias. Ambos estão presentes aqui hoje. Isso tem várias causas e requer colaboração entre vários setores do governo. É difícil para mim ver. Eu já vi a lista dos participantes. Essa é uma reunião global que junta mais de 18 mil participantes de mais de 100 países. E quando eu vejo os ministros que estão aqui presentes nessa conferência, eu posso te dizer uma lista longuíssima. Inclui ministros de transporte, ministros de saúde, ministros de trabalho público, da casa civil, de infraestrutura, de segurança das estradas. É realmente uma junção de líderes que podem fazer a diferença em segurança no trânsito. E, é claro, nós falamos de colaboração entre vários setores do governo. Então, precisamos falar também em parcerias com a indústria e apoio por parte da sociedade civil. Eu não posso pensar em outro assunto de saúde pública que dependa tão fortemente numa cooperação multilateral e numa abordagem por parte de toda a sociedade. Esse é um ano especialmente importante para a segurança no trânsito. Nós estamos exatamente a meio caminho do final da década estabelecida pela ONU como para a segurança no trânsito. Então, hoje, vamos partilhar informação e melhores práticas de mais de 100 países. Esse ano também é muito importante para a segurança no trânsito por uma segunda razão. O lugar da segurança no trânsito na agenda, ela é reconhecida por dois alvos específicos nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Um deles é saúde e o outro é cidades. Quando falamos sobre desenvolvimento sustentável, nós temos que reconhecer a liderança do Brasil. Para aqueles de vocês que eram jovens o suficiente para estar na reunião de 1993, que preparou o caminho para falarmos sobre o desenvolvimento sustentável e juntou os pilares sociais, ambientais e econômicos. Aqueles que tiveram esse privilégio e aqueles que também tiveram o privilégio de estar presente na Rio+, quem esteve presente? Vamos lá, levante as mãos. Eu tenho certeza que muitos dos seus colegas dos seus países estavam na Rio+, e esse evento criou um caminho para o desenvolvimento sustentável, que foi adotado dois anos atrás em Nova Iorque pelos líderes mundiais. O desenvolvimento sustentável, como eu ia dizendo, o transporte e a importância da segurança no trânsito foi reconhecida por dois desses objetivos, um em saúde e o outro em cidades. O objetivo é que em 2020 a gente tenha diminuído pela metade o número de mortes. E o segundo objetivo é que em 2030 nós temos que dar acesso a um sistema de transporte seguro, acessível e sustentável para todas as pessoas. É um objetivo extremamente ambicioso, mas é viável, como nós vamos ver discutido nessa conferência. É um ponto que vai trazer as pessoas, congregar as pessoas. Esse objetivo a respeito da cidade para transporte seguro mostra a necessidade por uma mobilidade igualitária e não deixar ninguém para trás. A maior parte das pessoas no mundo vivem em áreas urbanas e é onde acontece a maior parte dos acidentes. O desenvolvimento sustentável depende da mobilidade. As pessoas precisam de transporte acessível, seguro e sustentável para ir para o trabalho e para levar as crianças para a escola e para pôr o seu produto no mercado. Todo mundo se beneficia de um espaço público seguro. A gente tem que pensar nos fatores de risco-chave, como vocês viram no vídeo, e também ouviram da nossa elegante campeã e representante da ONU aqui. Nós sabemos desenvolver soluções para os fatores de risco-chave. As mudanças em infraestrutura têm que fazer com que as estradas e ruas sejam mais seguras e a tecnologia tem que ser aplicada a todos os novos veículos. O preço que nós pagamos por um trânsito não seguro é muito alto, tanto em termos econômicos quanto em termos de sofrimento humano. Os ministros da Saúde sabem disso muito bem. O preço da reabilitação de pessoas feridas, do tratamento e das deficiências permanentes. Esses custos são altos para todos os países. E isso vai, quando a gente tiver uma prosperidade, um desenvolvimento maior em todos os países, esse custo se extinguirá. Não é para mim falar para vocês como nós temos que fazer para ter melhoria nas estradas seguras. A gente sabe o que é necessário fazer. A gente sabe que precisamos de barreiras, que precisamos de ciclovias, que precisamos de várias medidas. Essas medidas, elas são medidas físicas, que são importantes elementos para reduzir também outros tipos de doenças comunicáveis. E é uma excelente coisa para os países. O que esses objetivos do desenvolvimento nos pedem para fazer? Na verdade, são duas coisas. A primeira é trabalhar juntos, criando um mundo seguro em termos de trânsito. E, em segundo lugar, assegurar que os benefícios da mobilidade segura são partilhados igualmente. Se fizermos isso, salvaremos vidas, economizaremos dinheiro e vamos diminuir uma grande tragédia humana que acontece por causa de mais de um milhão de mortes preveníveis todo ano. Muito obrigada. Eu ainda não vou sair. Eu não terminei. Presidente Dilma, a razão pela qual eu ficarei e falarei mais algumas palavras é que o secretário-geral Ban Ki-moon me pediu para entregar ou para falar em seu lugar, dar as duas-vindas a todos vocês. É muito bom poder estar aqui cumprimentando todos os participantes da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. E essa é a mensagem dele. Eu não vou imitar a voz dele, mas farei o melhor possível. Eu agradeço o governo do Brasil por receber essa conferência e pela OMS pelo seu apoio. Eu espero que vocês tenham muito sucesso enquanto discutem os próximos passos que necessitamos para diminuir os ferimentos e as mortes por causa do trânsito. Esse é um objetivo que foi estabelecido pelos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio em Nova Iorque. Isso tem um potencial transformador de salvar até 500 mil vidas. Apesar das melhorias em segurança no trânsito, nós ainda temos um número alto, chocante de fatalidades e ferimentos. Nós não podemos conviver com isso e continuar usando a mesma abordagem. Essa conferência demonstra a importância vital de uma colaboração multissetorial. E eu peço aos governos que diminuam a velocidade dos carros e a questão da direção enquanto embriagrado, também o uso de capacete por parte de motociclistas e outras medidas que salvam vidas. Nós temos que repensar a mobilidade e priorizar os deslocamentos a pé, ao mesmo tempo que melhorar o transporte público e outros métodos de transporte. A sociedade civil e a sociedade privada têm um papel muito importante ao trabalhar com o governo para atingir esses objetivos. Obrigada pelo seu comprometimento com esses objetivos e eu espero que seus esforços deem frutos para fazer o mundo mais seguro para todos. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Quero dirigir um cumprimento especial à Zoleca Mandela, Embaixadora para o Programa de Estradas Seguras. Sua filha, Zenane Mandela, 13 anos, morta em acidente, representa todos aqueles, em nome dos quais eu saúdo os representantes de associações e familiares das vítimas do trânsito. Doutora Margareth Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, senhoras e senhores representantes de organismos internacionais e integrantes de delegações estrangeiras aqui presentes, sua Alteza, o Príncipe Michael de Kent, ministro de Estado, Marcelo Castro da Saúde, José Eduardo Cardoso da Justiça, embaixador Sérgio Danés, interino das Relações Exteriores, Antônio Carlos Rodrigues dos Transportes, Gilberto Kassab das Cidades. Senhor Jean Todt, enviado especial da Organização das Nações Unidas para a Segurança Rodoviária. Senhora Diza Gonzaga, presidente da Fundação Thiago de Moraes, Gonzaga Vida Urgente. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas aqui presentes. Senhoras e senhores, nós recebemos com grande satisfação aqui em Brasília as delegações de mais de 120 países representando governos e sociedade civil para a segunda conferência global de alto nível sobre segurança do trânsito. Chegamos à metade da década de ação das Nações Unidas para a Segurança no Trânsito. É este o momento para realizar um balanço dos resultados alcançados até agora e para avançar na redução do número de mortes no próximo quinquenho, especialmente quando as projeções da Organização Mundial de Saúde anunciam um crescimento de 30% dos acidentes fatais até 2030. Os países em desenvolvimento têm papel fundamental nesse processo. Os países em desenvolvimento respondem por mais de 90% das mortes, ainda que neles circule apenas 54% da frota. Na Assembleia Geral da ONU, anunciei o apoio do Brasil aos objetivos de desenvolvimento sustentável, entre os quais o de reduzir pela metade até 2020 o número de vítimas por acidentes de trânsito. E também o objetivo de assegurar a qualidade da mobilidade urbana. Esse objetivo, que vai além do previsto na década de ação, mostra a prioridade que devemos conferir à prevenção de acidentes. Estamos todos no Brasil empenhados em promover a mobilidade segura de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis, os mais expostos a um tráfego pesado. Relatório da OMS aponta que metade das vítimas é de pedestres, ciclistas, motociclistas e usuários de transporte público. Aqui, uma parte expressiva das vítimas são motociclistas. Calçadas, faixas de pedestre, ciclovias, transporte público eficiente e moderno, limites de velocidade, ruas bem pavimentadas são medidas importantes para tanto. Uma mobilidade mais eficiente e segura significa vida mais saudável, vida protegida, vida sustentável. O uso da bicicleta reduz as emissões de CO2. A valorização do pedestre é estimulatividade física. Um trânsito mais colaborativo estimula a convivência pacífica e a melhor utilização dos espaços públicos. Senhoras e senhores, a cooperação internacional em eventos como este permite identificar desafios comuns, encurtando o caminho para soluções também comuns. Medidas mais simples têm o potencial para salvar vidas, tais como a obrigatoriedade de cintos e de capacetes e a proibição necessária do uso de celulares ao volante. O Brasil tem exemplos bem-sucedidos. Entre 2012 e 2013, a lei seca contribuiu para diminuir as mortes em 6%, de 44.812 para 42.266. Mas ainda é muito elevada a morte por causas relativas ao uso de álcool. Essa redução à qual eu me referi é a primeira redução consistente após mais de uma década de aumento. Tornamos também obrigatório o uso do dispositivo para retenção de crianças, do Heiberg frontal e do freio ABS. Criamos a política nacional da mobilidade urbana e a política nacional de trânsito. O uso obrigatório do cinto de segurança foi, de uma certa forma, uma conquista das crianças brasileiras que persuadiam seus pais a usar o cinto de segurança. A batalha contra a violência no trânsito é, porém, mais que uma questão de novas leis. É necessário um trabalho de conscientização que promova uma nova cultura de trânsito, razão pela qual criamos, em 2011, o programa Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que promove ações de mobilização e educação. Os sistemas de saúde devem estar preparados para situações de pós-acidentes em caráter emergencial e também em reabilitação. O Brasil conta, entre outros, como o Serviço de Atenção Móvel de Urgência, o SAMU, cuja cobertura alcança cerca de 150 milhões de cidadãos em 2.291 municípios. Investir em segurança traz também benefícios econômicos. Benefícios econômicos, que certamente são secundários diante dos benefícios em preservação de vidas humanas e em qualidade de vida. Mas é necessário também dizer que traz benefícios econômicos ao evitar a perda de bens e reduzir custos de saúde. Os prejuízos causados por acidentes são estimados em 3% do PIB mundial, cifra que chega a 5% nos países em desenvolvimento. Ao ser incluído na Agenda 2030, o tema requer soluções construídas coletivamente, com a responsabilidade primária dos governos, mas com o aporte essencial da sociedade civil. É fundamental que a indústria automobilística incorpore tecnologias de segurança nas linhas de produção em todo o mundo. É fundamental que se padronize equipamentos, como é o caso dos capacetes. É, assim, responsabilidade dos governos engajar-se nos debates do Fórum da ONU para a harmonização da regulamentação de veículos. Caras amigas e amigos, a década de ação e os objetivos do desenvolvimento sustentável trazem uma grande responsabilidade. Passarmos da situação atual de estabilização do número de mortes e lesões para uma redução gradual dos acidentes de trânsito no mundo. Desejo-lhes um bom trabalho. Espero que daqui a cinco anos possamos fazer um balanço positivo da década de ação. De fato, tem razão a embaixadora Mandela. Não há desculpas. Agradeço a presença de todos, em especial a delegação da Rússia, país que organizou a primeira conferência. Agradeço também a presença dos organismos internacionais, na pessoa da doutora Margareth Chan, diretora da OMS, por patrocinadora do evento. Agradeço também ao secretário-geral Ban Ki-moon pela sua mensagem. Gostaria de finalizar com um emocionado reconhecimento aos familiares das vítimas aqui presentes, que nos dão testemunho dos traumas causados pela violência no trânsito. Sua presença representa o amor, a grandeza e a solidariedade de quem, mesmo diante do sofrimento que advém das lembranças, escolheu engajar-se para evitar que outras famílias passem pela mesma dor. Uma dessas famílias criou, em Porto Alegre, cidade onde eu moro, a Fundação Tiago Gonzaga, que há quase 20 anos promove ações educativas e culturais para tornar mais responsável o comportamento no trânsito. esse é o espírito que deve mover todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Você assistiu ao vivo de Brasília a abertura da segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito, que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Durante o encontro que segue até amanhã, especialistas de todo o mundo debaterão como reduzir mortes e traumas causados por acidentes, como, por exemplo, propondo legislações, ações, medidas de prevenção, atendimento pós-acidente e experiências bem-sucedidas. O objetivo é alcançar a meta do Plano Global para a Década de Ações 2011-2020, que é de reduzir à metade as mortes no trânsito. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a aprovação da Lei Seca e sua aplicação na redução das mortes no trânsito, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a Política Nacional de Trânsito. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.